Estão a jogar? Vocês estão a fazer internet? Estou. Eu estou. Ei, a ganda boa, cara! Oh Paulo, estás em cima de mim, porquê? Eu não sei o que eu achei agora. É só cebolas a falar! É para a menina e para a menina! Estão-me a ver. Foda-se, vai chorar. O quê? As cebolas? As cebolas, sim. Ah, não sei. Ah, porque nunca te esquecaste de nenhum. Diz você? E aí, oh Rui, o que é que foi-te descomprar? Que fica a puta de máquina não é esta. O quê? Isso é bom. Eu só vejo o Rui... Ele é bom para apanhar as coisas. Olha, eu só vejo o Rui a mudar de máquina. Ah, eu não sei porque isto está assaltado de um lado para o outro. O Paulo está ali na... Quem é? É o MN ou... É, sim senhora, é o MN, sim. Então, porquê que não metes o teu nome verdadeiro? Porque, dada a circunstância em que estamos, é autorizado pelo José Silva a não meter o seu nome, portanto, principal no Discord, por motivos de segurança e alheios. Olha, eu não sei porque, Paulo, a gente tinha aqui uma cena do empréstimo. Qual é que estou para abrir? Qual é que estou para abrir? Do Rui? Sim. Olha lá. Apanhaste-me com o cigarro na boca, espera aí. Olha, Aline, agora acabei de desmarro. Ah, não diga aí, você não fumo. É, por favor. Ei, já tenho mais uma companhia. Está... Cortado bem pequeno. O que é isso é esta, pá? Mas o que é isto, pá? Mas, Fred, o mais engraçado é que os ramos entram por dentro da cabine. Mas tipo, o jogo é este, pá? Mas o que vai ser isto? Então a gente está num simulador de caminhões e vamos fazer um simulador de... de... de lenhador? Vá! Oh, Fred, lenhador. É, então... É, chama-lhe de lenhador, chama. Ah, então, mas... Ah, 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 tenho que falar com o José Silva. Ah, 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 não pode. Não pode, tenho que falar com o José Silva. Oh, o sujeito... Estás a mexer? Não estás? Que há? Estás a mexer? Não... Estou a mexer? Quem é que está a mexer? Olha lá, e onde é que está o link para eu ver? O Fontes mete aí. Eu mete aqui. Há uma marquina. Estás lá. Estás lá. Estás lá. Estás lá. Estás lá no chatero. Bem, já volto. Estás lá no chatero. 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 Opa, queres que eu te diga quais são os botões que tens que meter? Para abrir é tudo correto, para meteres, queres que te diga onde é que está que é para mudares os botões? Não, estive agora a configurar isto, para meteres, agora só falta, estive a configurar isto, agora me já estica. Agora falta-me o botão para abrir. Para abrir é o gajo que eu não faço, toda por toda a minha ideia, só isso. É um que diz... É um que tem utensílio 2. Utensílio 2? Ou é o utensílio 1? Não, é, é, não, não é nada. Espera aí, quando é que eu digo o nome disso? Ah! Tem aqui, tem aqui, tem aqui... Comandos para puta que parede. As comandos... E... Abri ferramentas de guindaste. Fichar ferramentas de guindaste. É, abri ferramentas de guindaste. É essa aí, fechar ferramentas de guindaste. Claro, ok. Estou a ter que gostar este jogo. Está a 30 e tal neste... Neste time é caro, não compres nada... Neste time... Tu não compro nada deste time? E aqui se chama... Aaaaaaaaaaaaaaaaaanga agora feio, hein? Dezenove. Ah... Mas ele não está fixado... Hã? Isto chama de farm v. ano de ana... Elou 2o, 19. Eu lembro-me de jogar farm v. mas agora não sei sim. Eu não queria dizer nada, mas pronto. Se tu o dizes, quem sou eu é o que eu estou a fazer. Estou a fazer a genera, isto não se vê bem. Estou aqui. Estou aqui. Isto mudou outra vez o tamanho. Está mais pequenina. Ainda só que estou com pequenos troncos. Não quero. Estou com pequenos troncos. Estou aqui. Estou com um gajo. Estou com um gajo. Estou com um gajo. Os caminhos são mais fixos. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou com um gajo. Não, 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 não. Paulo. Diz, diz. Não consegues andar com o clube. Não, não. Olha, meti isto aqui no trator. Sim. Aquela frente, aquilo dá para arrebentar os troncos e que despeda rápido. Sim, é igual ao amarelo. Sim, sim. Você acha que isto tem uma cena que é para fazer, para prender por ligas isto? O que é? Este. Os torres. No L. Sim, isto dá para meter o L. Olha aqui. Levanta-os. E a cada falca. Este assim. E prende com o L. O Almetas Fintas. Que é para ir mais estabilizado. Só que depois de vez em quando apanham uns assim. Na má fila. Depois de vez em quando. Não pode ser. Agora mandaste-me ao outro lado. Caiu. Tres e a dois. Oh, não veem-me aqui um pendurado. Por causa da cinta. Eu não posso andar destruindo o caminho Eu vou, também já te pergunto um cacetadão a ganhar Não digas as coisas que não sabes Estou a ver a leiva Este tronco está aqui muito mal Não digas, larga o filho da mãe do gajo Olha, entrou-o Agora só tenho que meter estes todos ali Vai ser um bocadinho Como há o peixe de caminhão Deixa eu lá ver Onde é que está Vamos abrir isto devagar Baixar mais um bocadinho E tirar a cinta A ver se cai tudo dentro do caminhão Cai tudo dentro do caminhão O que é que não é este? É com um gazão Desce o mesmo de gás Isso, Rui Desce o mesmo de gás É assim Eu às vezes vim nos botões Por causa da outra máquina Isto é muito botão De saltar de uma máquina para a outra Assim Vim por cima Vim por cima numa descida destas Um gajinho por cima vai a descer Aqui não é, não tem cinta deste não Vou tentar juntar aqui isto tudo E ele passou Não, não Nunca pode Ah, vamos lá Ah isto está a ver É Ainda não é de tronco Ainda não é de tronco Me respondeu Com o que é? Não, não é de tronco 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 É de tronco Na verdade Não é de tronco Não é de tronco Já viram quem é que está a fazer livestream? Quem é que está a fazer Livestream? Vou ver quem é que está a fazer Livestream. Quem é que está a fazer Livestream? Estás a ver como acertaste? Imagina quem é que não está a fazer Livestream. Tu Paulo, obviamente. Claro, é caralho. Só estou a gravar para o computador. O que é pronto para meter? Só fica muito pesado. Caixa-me, caixa aí caralho. Claro que eu já fiz uma estrada nova, senão estava a f***. Agora já está. Não vais já embora, deixa-me meter isso aí em cima. Está ali aquela mutanoide, deixa-me ver se considerar aquele da lei. Hã? Está aqui a mutanoide. Estás a ver como acertar? Não consigo até lá baixo. Depois de arrancar o caminhão ela é capaz de cair. Estás a patinar aqui de uma maneira esquecida, estas albertas. Hum. Espera-me aqui. F*** aqui o meu rato que me está aqui a f***ar nos joelhos. Vai, só para aqui. E aí, cá vem. Força, força. Não, está a vontade ali. Larga o elo. Espera aí. Não, este aqui está mal. E vai. Larga os gajos. Deixa lá ver. Este vai ficar todo depois. Ficou todo torcido. Vê lá se apanhas ali do outro lado. Estes ficam direitos, o outro é que não. Posso tirar ali aqueles do outro lado. Principalmente o que cai em cima do caminhão. Deixa-me só... Deixa-me só... Esse arregar, não é? Às vezes é tão estúpido isto, pá. Às vezes é... Puta que pariu. Às vezes é tão estúpido. É sério, está quieto. É para abrir, caralho. Não é para nós para o lado. Estupidez. Cá está ele. Há uma cena para agarrar os barrotos melhor do que este. Para este tamanho e tu. É que eu meti esse... Tu tens um... Há um que é de três. É esse, de três. Esse de três é muito fixe. Esse de três é melhor. Ah, então está ali em baixo. Eu desencaixei... Eu meti um adaptador com esse. Porque gostei mais desse. Ah. Porque o de três, o de cima... Só tem uma pinça pequenina. E esse tem dois. Ah, está bem. Este não é esse. Não é esse. Este tem o adaptador. Qual? Este tem o adaptador. Este tem o adaptador. Este tem o adaptador. O outro já não precisa. Então dá para meter o... Dá para meter o do... O do coisa. Este é o adaptador para... O da... O da... O da Bobcat. Está ali? O adaptador da Bobcat. Também dá? Sabias? Não, não. Os da Bobcat não dá. Só tem adaptadores. Dá. Se já tens o adaptador para ali, dá para o Bobcat? Não, já tem os do Bobcat. Só há adaptadores para... Espera aí. Ah, não é para Bobcat? Não. Só há para carregadores... Não. Carregadores frontais. Estou a certeza. Para as carregadoras e para as gruas telescópicas. Estou a certeza. Só há dois adaptadores. Compras nas gruas telescópicas. E são... É um para a grua telescópica e o outro adaptador, que é o que tu tens... Não. Espera. Não é nada. Este adaptador é para um front loader. E o outro é para um wheel loader. Ok. A não ser que haja aqui algum adaptador que eu não tenha visto de outra marca. Isto é ok. Isto tem para aí dois adaptadores? Ou três? Dois só. A não ser que esteja para aqui. Isto. Qualquer. Ah, está aqui um adaptador. Qualquer. Mas não sei para que é que é isto. É... Eu lá já esta carga lá abaixo. Posso levar lá ali? Vai lá. Cuidado que há aí uns sítios que ainda estou com umas árvores à frente. Aquilo... Olha, eu vou-te alugar ali um adaptador. Que depois haja-te experimentado de cenhar. Se calhar dá para meter aquele dos coisas isto. Ou vai meter alugado aqui. O que é que tu achas? O que é que tu achas? Já vêm jogar com a gente? As quintas. Viste? é... Vamos ver ali? Há... Há coisa anâmica. Já vêm jogar com a gente? As quintas. Uhum. É... Já estou fazendo errada. Isto é um recado. É. Um recado. Estão recado. Estão recado. O gajo é um bocado sensível. O que é? Esse grande? Como eu já expliquei esse sentido. Mas quem é que vai fazer barulho? Sou eu? Não, é a Mónica. Não, é a Mónica. Onde é que o avar isto foi agora? Já estás lá no coiso? Já achei. É neste ponto de interrogação que tem que ir no ponto de exploração? Tens aí ao lado daquela cena com correntes. Com correias. Tens aí um sítio delineado com as linhas amarelas. Deve sair do caminhão. Depois tens de sair do caminhão e ir lá ao ponto. Eu preciso ter que meter-o de mais atrás, não é? Hum? Ter que meter-o de mais atrás. Sim, convém. O que? Doce? Doce que, doce, doce? Desculpa. O que você está indo ao ponto de exploração? Doce? Doce. Desculpa. Doce. 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 Vira a tampa, essas roupas. Aqui faz dois ruídos. Às vezes. E aparecem duas vozes iguais. Sim. Às vezes. Fala, não é? Sim. 3 falsificação Olá, não é? Ecco, ecco, ecco. Estão guarda bem o teu... To ver a livestream de quem? É? To ver a livestream de quem? O teu, do Fred. Ah, já está, é só ficar lá, ao pontinho. Estou-me a dar 20 e tal. Deve ser porque foi pouca. Estava-me ao carregar para cá. Estava-me a dar 20 e tal. Estava-me a dar 20 e tal. Estava-me a dar 20 e tal. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos a cortar madeira, só madeira. Eu tenho que trazer um gajo, porque na vida real gajo é por todo arroz. O gajo é lidado caso, o gajo joga para dentro. A ver se trago o gajo para aqui para jogar com você. O gajo é o gajo que está no ramo que está ali a escravar. Já estás aqui e estás pronto para carregar já estas. Já tenho aqui uma carga para ti. É fomentão! Já é meter isto no caminhão. É fomentão! Este lado insiste a sentar... Isso não era da para baixo, Rui! Foda-se! Este sista assenta tudo lá dentro. A vontade do caralho! É fomentão! Acho que isto vai ter que ir para os lados. Está que se foda! Deixa cair! Espera-nos! Espera-nos! Isto é o teladaptador que alugaste, não foi? Está tudo bem. 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 Você tem uma cortina toda... Está tudo bem. Não, não. O quê? Tem uma cortina toda para o lado. Tem uma cortina toda para o lado. É sim senhora! E faltam umas coisas aqui à frente. Está um bocadinho com delay, mas eu já te mostro. Está um bocadinho com delay, mas eu já te mostro. Está um bocadinho com delay também. Estes dois pulando banho para o lado. Estes dois pulando banho para o lado. Estes dois pulando banho para o lado da frente. ainda não tiraste pelo outro adaptador o bonin. Claro claro dá não é uma engala na coisa da encolhador dá a logo cá é preciso 2 degustuli só se fores ver se há lá mais algum ele acha que é só esses que há experimento a ver agora adaptador Eu acho que aqui já está tudo. Pelo menos limpezinho assim, deixa eu ver aqui de cima que é para poder ver se não ficou aqui no tronco. Agora vou para o ler atrás, está-me a apetecer. Ana, que gostas da música? Gosto. Hã? Eu gosto da música dos anos 80 e 90. Fred, meu tempo. Fredy? 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 Eu estou ligado esta vez enquanto. Fredy? 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 Vou experimentar aqui uma coisa, não posso? Hã? Vou experimentar aqui uma coisa. Força. A gente ficou um bocado com menos dinheiro. Como é que é o número? Eu paguei uma coisa. Não consegues? Não. Se calhar tenho que estar sempre a dar as promissões. Tomas o pau. Cada vez que saio, tenho que te promover. Não sei como é que tens gravado o jogo. Guarda sempre que saís. Guarda. Vais gravar. Agora já podes. Tchau. 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 Olha que eu ia fazer a pilha da mãe do campo. É sério que está aqui umas árvores para mim, quais é que são? Pensava que já tinha cortado tudo Se inscreva no canal, ative o sininho de vocês Se inscreva no canal, ative o sininho de vocês Até a próxima Tchau, tchau. 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 essa nossa cena do Mocata aqui. É esta? É esta? Sim, é estas. Mas afinal eu consegui passar aí ao lado. Não sei se... Estás a meter gáses a trabalhar? Não. Eu fui buscar logo quieto. Por que é que estás a fazer isso? Se calhar fui ou não sei. Apareceu aqui. Os Dante C estão ali agora. Estou a ver agora. Se calhar fui para deixar a máquina ligada, a vermelha. Não, não. Não, sou a que estou dentro dela. Do qual? Da manitú? Não estou a dizer é o trator. Estou dentro dele. Não, eu acho que deixei a manitú ligada. Ah, não. A gente não tarda nada tem que tirar a relva. Isto vai crescer aqui. Isto vai crescer aqui. Isto vai crescer aqui na frente. Eu abri caminho até lá a cima. Ah, só meter o meu energia de falta. E estes dois trancos. Dois tronquitos. Que garato. Este aqui. Este aqui. Este trancos principalmente que é para começar a escavar por aqui a frente. Deixar aqui na frente. aberto. Deixe-me esta máquina só mais para trás, se fores utilizar a outra. Não vou, mas deixa-me só tirar esta então. Acho que é que ias meter-lhe dentro. Puta merda. Para caraca, é tanto peso que nem para. Tem outra linha, não tem? Hã? Tem outra, aquele lá. Tem aqui um bocadinho. Ah, mas isto é, espera aí. Passa só ali, que eu faço só aqui uma passagem rápida. Passa aí os gajos. Ah pá, vocês também só causaram medo. Siga. Tanto tempo. Já te está. Já estás a fazer outro campo ou estás a jantar ao outro? Estou, agora estou a fazer outro campo. Não, por enquanto não. Enquanto o outro não cresceu. Depois planto tudo. Exato, exato. Acabaste de não delinear, acabaste de não delinear este torno. Como foi? Ah, vou, estou aqui tirar um tronco aqui do meio. Do chão. Agora vou ajustar a outra ponta. Mas primeiro tenho que tirar a estúpida da máquina dali. Qual máquina? Aquela. É de cortar árvores. Não está à frente. Tenho que meter mais para cima. A verda? Não, era amarela. Não, era amarela. Agora vou juntar este com aquele. Aliás, vou começar deste lado. Este lado, para aqui. Isto vai fazer um grande campo. Ué. Tira as coisas ir antes. Isto vai ficar mesmo que não. Vim reitar aqui isto. Que desculpas? Vamos lá. Vamos lá. Vê pá, aquela não vai quebrar aqui. Ah, eu não devia ter feito o campo aqui tão justo. Vocês vão todos muito acabadinho. Já fiz as generos, Paulo. Ah tá. Porque a gente a passar aqui a estrada, como é muito estreitinho, vamos acertar no campo. E o campo vai ser destruído, as colheitas vão ser destruídas por a gente andar aqui em cima. Como assim. Vais aí as permissões e não aceitar destruição de colheitas. Destruição, não. Fácil e simples, amigo. Fica mais realista. Ah sim, isso é verdade. Nisso também tens razão. Eu jogo sempre com aquilo. Se quiseres com um gajo de tiro. Não, não dá vontade. É para ser mais difícil, um gajo não poder andar a passar por cima de tudo e destruir tudo. E agora isto vai... Será que não há aí um arado? Podias ter metido aqui um portão de esponhas Nokia, carai, nesta merda. Eu sabia lá que ia se ia gastar muito dinheiro ou não. A gente já pagou um bom bocado de... Além disso paguei um empréstimo, não sei. Fizeste algum empréstimo? Não fiz, mas já devolvi. Um empréstimo como? Dinheiro mesmo? Sim. Não, 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 não. É que eu tive que pagar um empréstimo. Porque a gente tinha 900 e tal mil. Paguei um empréstimo. Ah, mas eu não fiz. Perdi boeda de dinheiro. Tinha 500 de empréstimo. Como? Não sei. Tive que pagar tudo. Falar que depois tinha aí madeira para vender. Não, mas eu não fiz empréstimo nenhum. Não sei. Se calhar já começas com o empréstimo, sei lá. Começámos com um milhão e meio. Se não estou em erro. O dinheiro que eu comecei, se calhar a metade dele era emprestado, sei lá. Tinha um empréstimo. Tanto que eu quando pagava as máquinas... Também pagavam... apareceu-me lá. Pagou o empréstimo. Eu queria empréstimo. Olha lá uma coisa. A tua máquina de derrotar pinheiros... É que te levas à frente, não é? Daí. Aqui? Levas aí à frente a máquina de cortar... Toros. Sim. Derrapar os toros, pronto. Onde é que eu estou? Está aqui a manicure. E depois quando puderes passar por aqui, olha. Fiz aqui estes pequenininhos. Rapa isso. Vou ali debaixo. É para não depois não estarem a incomodar aí depois no meio. Vou ali abaixo que tenho que fazer ali. Só juntar ali as pontas ali debaixo. Isto aqui dá para fazer uma estrada de terra? Não dá. Hã? Dá para fazer vários tipos de estrada. Pois, então vamos fazer aqui uma estrada para aí abaixo. O pior é que se fazes. O fazer, o criar, custa dinheiro. Sim, mas não estou a dizer agora, amigo. Calma. Não tivemos muito dinheiro. Muuuuito dinheiro. E não tivemos muito que fazer. E cada vez tem-se mais que fazer, meu. Pois. Vou ter deixado aqui um espaço maior entre os campos, mas pronto. Normalmente isto é para depois um gajo delinear. Estes torazinhos pequenininhos queimam os gajos. Um gajo que não conseguem os levantarem não. A máquina é difícil de os apanhar. O gajo está ali. Vai dar time para caçar isto. Com o cois apanhas, porque tens aquelas fitas. Mas não tem quantos gajos. Tá. Pega. Olha... Mas eu vou só... Vou ali... Tenho que ir ali estender a roupa. Isto não ficou. Não, não. Estou aqui, João. Não. Não estou a etcetera. Não está selecionada a coisa da frente. Não estou aqui. Estou aqui, João. Não está selecionada a coisa da frente. Estou a ver. . 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 Teste a porcarina. Falar que és a ligar os caminhões todos, cheguei tu. Não percebi isto. Está tudo a dormir aqui ou aqui? Não, já me estava a falar. Já me está a irritar esse barulho. Olha. Então eu vou lá, já vejo. Saio daqui do caminhão. Do trator, se quiseres utilizá-lo. Já me está tudo a res kennen. Se quiseres usá-lo. Não percebi. Semana que é namegada. Se quiseres utilizá-lo. Temal. Assis-meas de calmida. FeLAZØ dessa추câmica. Tchau, tchau. 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 Tchau.